Então bora lá então né família VT descaracterizado aqui mano Bora lá Olha o túnel Cheio de água mano Você é louco Estourou alguma coisa aqui meus parceiros Bora filha Vai ficar perigoso aqui mano Tá chave parceiro Chora 310 Chora minha filha Muito trânsito Jogar no neutro aqui é foda Se você é engrenado tá ligado né A ver Maria É travado parece o túnel É difícil tá travado o túnel desse jeito mano Mano feriadão dá como hein Os caras tem que sair na minha frente parceiro Tá com a marcha Os caras aqui Enrola muito mano Desce a 50 por hora pai Grande carro então Ah mano Você é louco Os caras travam muito parceiro Trava demais parceiro Você é louco mano Ah é Arraba a brisa aqui mano Olha aí Querendo descer como aqui Olha o modelo Olha a chave Deu ruim aí Ah não mano Sai fora desses caras Ave Maria Esses caras Am Inter Warner Am Inter Am Tra Am Am Chora, filha Bom, aqui na 310 é da hora, né, parça Você tá doido Que roba brisa é esse trânsito maluco aqui, mano, aí, ó Nossa, mano Falar pra vocês, hein Nesse tempo de frio Fazer um calorzinho e todo mundo desce, mano Não tem jeito E hoje aqui, ó, é feriado Quinta-feira Quinta-feira feriadão Não, hoje é quarta, pô Hoje é quarta, amanhã que é feriado, né É, amanhã é feriado Tô vacilando, amanhã que é feriado Hoje é quarta ainda Amanhã é feriadão Hoje é véspera, né Muita gente tá descendo hoje, mano, aí, ó Mas, mano, hoje é véspera? Hoje é véspera de feriado? Hoje é que dia? Quarta? Ah, entendeu Fora, fia Silênciozinho, ó Aí você vem aqui, ó Ó Tá chave, parça Mó silêncio, ó Você vem como Caramba, parça Mó silêncio, ó Mó silêncio, ó Mó silêncio, ó Que temperatura que tá ela, mano Mó silêncio, ó 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 No 12 pai, no 12 Não tem dói valor papai Não tem limite é município Não tem dói não É marcha em cima de marcha Esqueça tudo É bota pra aturar Bota pra Por de marcha Sem nem ter radar aqui Nem ser ter radar Vamos lá pra cima Se eu ver o freio Se eu não ver fazer o que né papai Essa moto esquenta igual o Hornet Meu parceiro Hornetão aqui ó É a mesma fita 98 até menos 84, 86 Olha lá 310 Você é louco Se a moto esquenta muito Não sei por que É a água hein mano Sempre que esse Chora minha filha Chora minha filha Só engatado pai Não tá aparecendo dentro não Você é louco Se ele é tudo molhado pai Isso aqui Esse cara freando toda hora Essa frear tá fudido É engatar essa porra Vai pra cima fio Volta pra chorar bebê Chora 310 Chora fio 57B Bertioga Tá esperto aqui agora Graças a Deus Obrigado Jesus Agradeço a Deus Rapaziada Descer a serra aqui É um bagulho simples 2 mano Olha lá Bertioga 57B 2 Favando simples Tá ligado família Aqui ó Faixa 2 Olha lá Cubatão Bertioga É isso mesmo Faixa 2 57B 57B Aqui ó Olha lá É aqui mesmo Eita Tá neutro cara Essa moto é ruim demais Tipo assim De passar neutro Já tá neutro andando Assim tá ligado O neutro dela É pior que neutro de XRE XRE é um pelinho de neutro Você vai jogar Quinta pra neutro Mano Toma cuidado pra não cair na primeira Na primeira Fica na primeira A caixa faz assim Vambora aí ó Tudo de marcha papai Calorzão tá como aqui embaixo O céu tá nublado Mas tá calor Hoje é feriado Quarta-feira é feriado Partou papai Partou naquele modelinho Acho que com as pernas Né mano Aí ó Mano Tá uma obra aqui Parque Deixa eu descer Esse dia aqui De start Tá uma obra aqui Ave Maria Ninguém ganha Tá um trânsito louco Você acha que é comando Acidente né Não é obra Ai 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 minhas pernas Uma obra do cacete Aqui mano Olha aí ó O doviado tá até aqui já Dando apoio Tá ligado Abre o corredor Bebê Não dou Arrancar o retrovisor Não arranca o retrovisor De ninguém Rapaziada Nunca arranquei mano Nunca arranquei Tem gente que arranca mano Falar pra você Eu não vou Dar conselho Brigar com você não Entendeu Eu só não faço O que você faz Entendeu mano Arrancar o retrovisor Eu tô suave mano Tipo assim Toda atitude Gera uma consequência Na minha família Tá ligado né mano O cara do carro errou Mas pô mano Vamos parar pra pensar Um pouco família Será que a gente Não erra também mano Ah do sério Virou viado Não Virou Virou Cheio de frescurinha Agora não família A gente tem que raciocinar mano Que a vida mano É feita de escolhas Entendeu mano E as vezes É um detalhezinho Que você tá fazendo No seu dia a dia ali Que tá te impedindo De alcançar algum objetivo Ou realizar um sonho Tá ligado Prosperar Olha lá ó Agora aqui papai É o seguinte ó Faixa 1 Faixa 2 3 4 Essa aqui ó Vai retão Então A gente tem que raciocinar Família E ver o que tá acontecendo Porque mano Não compensa rapaziada Ficar bravo Se estressar São Paulo Pra Grande Peruíbe Santos Bertioga Ali ó Amor Passa por Bertioga Então tá certo Peruíbe pra lá Você viu Peruíbe é litoral sul Peruíbe é litoral sul Guarujá Guarujá é norte Ou não 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 tem que ser norte Não Mas aqui Quarto É norte Ah entendi Vamos embora Se inscreve no canal Rapaziada Deixa o seu like No vídeo Se você curtir Mesmo o vídeo Tá achando da hora Mano Essa moto É um torque Absurdo Mas o final dela Eu não limitei Essa moto Mas eu dei 165 No painel Aqui Do lado De uma Tiger Tava 170 No painel Da Tiger Tá ligado 170 Porque o painel Dessa moto Marca pra menos Ele marca Muito próximo Do GPS Muito Se não for igual Então o erro Dele é quase zero Mano Achou que eu tava acelerando Mas eu não tô não É que eu ando assim mesmo Eu sou retardado Olha lá Tá vendo Olha o que o filho De uma puta faz Ave Maria Aqui o cara vai Você viu o jeito Que ele cortou de faixa Mano Não tem como se frear Se ele cortar de faixa Daquele jeito Faz assim Então mano Assim ó Tá travado Os dois lados Tá até que suave Começou a andar Que é o problema Começou a andar Aqui tá suave Não tem como o carro passar Mas mano Abriu espaço Parece que ia ficar Cruzando Aí ó Tá travado Tá suave Mas começou a andar Aqui ó O perigo É um perigo Meu parceiro Andar em alta Tá ligado Porque O motorzão Ajuda a frear A gente tem que fazer Nossa parte Se precaver Porque Se um Lock desse aí Faz uma merda Dessa aí E você cai Bate O que acontece Quem se lasca É você Entendeu Não é mais ninguém Não O carro dele Vai amassar Mas é aí Vai ficar tudo Tranquilão O carro dele é lata É o seu corpo Que vai bater No carro dele Então mano Vamos Se cuidar Da gente Nossa Os policia Tacou Ali no meio Da rua Ó No meio Da rua É que o cara Foi desviado Da polícia Esse cara também Não sei qual Que é a brisa Desses caras No meio Da rua Qual que é as ideias Não sei Cada operação Tem que ter um objetivo Eu não sei Qual que é o objetivo Da operação Aqui no feriado O cara Fica ali No meio Da rodovia Não sei Se é pra pegar A gente Bebendo Não sei Qual que é as ideias Às vezes É pra pegar Tipo gente Zoando No carro Aquela molecada Descendo No carro Por isso que o esquema É descer Com o arzão Ligado no 12 Ai pai Descer como Lacrado bem Ninguém fica Coriano Que você está fazendo Por isso que eu gosto De lacrar os carros Ó o Fox Fox é um carro Da hora N-Max aqui Pai Essa motinha é boa N-Max Tô com maior fome Isso é louco Aí o cara abriu O cara quer descer Suave Não Desce Empurrando a moto Se quiser Mas não atrapalha Quem quer acelerar Quem quer tacar marcha Quero tacar marcha Tentando pegar Uma saída Querendo ou não Família Você fica moscando Aqui atrás De alguém Que está devagar Você perde Uns 20 minutos Aí 15 Da viagem Perde O bagulho é louco